Olha gente, aqui ao meu lado tá o Maurício, ele é proprietário da empresa Vidro Curitiba e ele tá trazendo um lançamento mundial que você vai adorar, você que mora em apartamento perto de trilho de trem, numa região que faz muito barulho, com trânsito olha só que dica legal, conta pra gente esse lançamento É um vidro termoacústico com filtro de 100% de raios UVA e UVB ele na verdade é um vidro que ele não deixa entrar o som na tua casa ele não deixa entrar o calor do sol no verão e ele é ecologicamente correto se você diminui a quantidade da energia de ar-condicionado na tua casa se você tiver um sofá na tua janela, ele nunca vai descorar porque ele filtra 100% os raios UVA e UVB E é fácil a instalação, basta substituir o vidro normal e colocar o outro Nós retiramos um e colocamos o outro, sem tirar estrutura, perfil, nada E é um custo-benefício excelente, sem dúvida 50% do valor Do que é vendido no mercado Vamos passar o telefone? Os telefones são 3042-2050 e 3092-9212 E tem o site O site é www.vidrocuritiba.com.br Então não perde essa oportunidade, Vidro Curitiba é pra você!